Mas enfim, vamos lá. Oito Infinito. Vou ler um poema aqui, depois vou dizer de quem é e por que esse poema veio, beleza? Oito Infinito, vamos lá? Toques sutis de língua, atuei no teu corpo o número da sorte. Na minha saliva o sabor do teu gosto entre vida e morte. Teus lábios em suplício, como a maçã proibida, perigosa, fatal, atrevida. As defesas rendidas, atame no teu rosto. Todo êxtase da libido. Oito Infinito. Uau! Pietro Costa! Gratidão! Ele fez esse poema porque nós, tanto eu quanto ele, participamos de um projeto bacana pra caramba, que foi um show chamado Carne Trêmula, do Raul e do Mirazé. Um abraço pra vocês.